Glória a Deus, Espírito Santo O Teuному Espírito será Que eu vou com Deus possa Eu esperou neste lugar Que nunca lembro da sua 100 E o novo de meu coração Querendo na vida correr Revolve o Espírito Santo para nós aqui Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse perfume, move Amar, não adoro o meu que faz Nem me descobri na fé e em trás Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele e tudo é dele Só você não tem oxigos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Eu sou bom Pedir que seja o nome do Senhor Eu vou adorar Eu vou adorar Amém. 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 Amém.